Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera. E hoje família, tamo aqui mano para trazer todos os codiguinhos, beleza? Cara, eu nem ia fazer esse videozinho porque eu fico trazendo em live, beleza? Mas como muitos de vocês me perguntam, eu resolvi trazer esse videozinho aqui pra mostrar pra vocês todos os codiguinhos da atualização e todos os codiguinhos que estão ativos antes da atualização, que eles tiraram alguns, mas deixaram outros também. Então mano, verifica aí se vocês conseguiram pegar todos esses códigos, beleza? Eu tô gravando esse video na sexta, saiu um novo código na sexta-feira, a gente viu em live e saiu um também no dia da atualização. Então acho que os primeiros dois códigos são da atualização e os outros já são antigos, mas que continuam antigos aí. Se você é novo, caso você tenha esquecido de pegar algum codiguinho, eu vou estar passando pra vocês aí no videozinho, beleza? Mas por favor, mano, já deixa o likezão aí mano, bora bater minha tinha 600 likes, cara. Vai ajudar demais aqui o canal, quem puder compartilhar, compartilha, se inscreva, ativa o sininho, compartilha. E mano, compartilha muito, bora estar chegando a 20 casais de inscritos, beleza rapaziada? Muito obrigado aí mano a todos vocês, então simbora aqui mano que eu vou mostrar pra vocês os codiguinhos. Chicão não vai dançar porque mais uma sexta-feira que o Chicão, mano, tá com muito sono. Chicão anda com muito sono na sexta-feira, então o Chicão só vai dar aquela relaxada aqui junto com vocês, beleza rapaziada? Então aproveita esse negócio aí, tamo junto. Sim, tamo junto. Tchau. Tchau. E, rapaziada, esses foram aí, mano, todos os codiguinhos ativos aqui dentro do jogo, beleza? Eu espero que vocês tenham conseguido pegar bastante codiguinhos aí, vocês tenham restaurado bastante, não se esqueçam de estar tentando, mano, visualizar todos pra ver se você não esqueceu de passar algum, você lembra que passou aquele? Mas, cara, vai que você esqueceu, é bom estar tentando colocar todos igual aqui, mano. Já teve vídeos que, mano, eu esqueci de postar, de colocar alguns codiguinhos, o vídeo mesmo me ajudou. Então, mano, achei isso incrível, beleza, rapaziada? Então, me diga nos comentários se você conseguiu pegar algum Mega Raro com esses novos codiguinhos aí, mano. Descreva aí pra mim que eu gosto de saber, mano, se vocês pegaram Mega Raro ou não, quero ver a felicidade de vocês. E, mano, quem ficou triste? Quem não conseguiu pegar Mega Raro? Cara, fica triste não, mano. Sua hora vai chegar. Isso aí, mano, você pode ter total, absoluta certeza que sua hora vai estar chegando aqui e você vai conseguir pegar bastante, bastante, bastante geminha, beleza, galera? Cara, então, likezão, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. E muito obrigado aí a todo mundo que assistiu o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Olhem aí no canal, mano, que eu demonstro todas as 6 estrelas, todos os novos personagens, todas as dicas dos novos mapas, dicas de infinites, dicas de personagem, personagem level 80 com um barba nega aí, que é um top personagem, com o melhor aéreo aí. Então, família, fica de olho aí, mano, nas gameplayzinhas do canal, que, cara, vai ser muita coisa boa. Essa semana, vamos estar jogando novos jogos aí no Roblox, beleza? Novos jogos de AIMs, se vocês quiserem, eu também trago outros jogos. Então, cara, fica atento aí, ativa o sininho, entra no nosso squad, compartilha o canal, se inscreva. Bora bater a metazinha, mano, de 25k de inscritos, galera. Então, muito obrigado aí, mano, a todo mundo que assistiu esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Assista outros vídeos, que também ajudam bastante aqui as livezinhas. Beleza, galera? Então, família, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado bastante a todos vocês. Um grande abraço, um beijo e fui! Junto com a nova montaria muito feia. Olha essa montaria muito feia. É, 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 a montaria nova. É, 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 é. Não sei por que eu cantei isso. Vai, galera, valeu. Um grande abraço, um beijo. Fui. Ah, moleque!